É isso aí, nação rubro-negra! Estamos de volta para mais um vídeo. E você já sabe, encolhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Abra sua conta no Banco BS2, o Banco do Mengão, e ajude o Flamengo a crescer ainda mais. O link para você abrir a sua conta está aqui no primeiro comentário fixado. Você abre a sua conta, deposita pelo menos R$100,00, mas pronto, já está ajudando o Flamengo. Temos muitas informações, mas antes eu destaco aqui a presença de convidados ilustres, personalidades no mundo do futebol. Você acompanha na imagem, filmada pelo jornalista Pedro Henrique Torre, o pai do Neymar, acompanhado do advogado Dr. Marcos Mota, um dos maiores advogados do mundo do futebol. Com eles, o pai do Meia Gerson, o seu Marcão. E por último, chegou o maior ídolo, do clube de regatas do Flamengo, Galinho de Quintino, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. E é muito importante, e muita gente criou expectativa, especularam muita coisa, porque a presença deles hoje no Ninho, hoje realmente foi um dia típico, pegou alguns jornalistas de surpresa, e muita gente especulou. Por que o Neymar pai foi no Flamengo? Agora é brincadeira aqui, tá, gente? Será que ele foi lá pedir o Gabigol para oficializar o romance com a filha dele? O Neymar pai, que é sogro do Gabigol. Se tem alguém ainda que não sabia disso, eu aqui não gosto de falar da vida pessoal de cada um, mas todo mundo sabe que o Gabigol namora a Rafaela, irmã do Neymar. Mas aí muita gente brincou com isso, nada disso, não tem nada a ver, muitos preocupados. Será que o Gerson está indo embora? Porque o Marcão estava lá com eles, também não tem nada a ver. O pai do Neymar, ele toma conta da carreira do filho e também tem outros jogadores, ele atua como empresário. E eles foram a convite de Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel. A visita serviu para estreitar laços. É muito comum isso no futebol, empresários, nos clubes, ainda mais uma figura pública como o Neymar Pai, o Marcos Mota, que participou de várias negociações do Flamengo ao longo dos anos. O Marcos Mota não chegou agora no futebol, lá de trás, do Romário para trás, o Marcos Mota já dava assistência para o Flamengo. Mas o que me chamou mais atenção foi a presença do maior ídolo da história do nosso clube. Para mim, é a presença mais importante no atual momento do Flamengo, o Zico. Eu acho até que ele deveria estar mais presente no clube. Por quê? Para passar experiência para os mais novos, para essa geração do Flamengo, passar para eles que estão próximos de marcar o nome na história do Flamengo, como ele, como tantos outros. É o Júnior, o Nunes, o Leandro, Adílio, Andrade. Aí, falar dos grandes craques do passado do Flamengo é até covardia. Mas esses jogadores aí, Gabigol, Felipe Luiz, Rafinha, Gerson, Arão, Arrascaeta, Diego Alves, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro. Esses jogadores, eles podem sim entrar para a história do clube de regatas do Flamengo. Para falar logo do time titular, Mari e Rodrigo Caio, para não esquecer de ninguém. Então, o Flamengo está perto de cravar o nome na história. Esses jogadores. E é muito importante essa presença do Zico, né? Passar o que foi aquele Flamengo de antigamente, grandes craques. Eu sei que tem muita gente aí que tenta comparar esse elenco de 2019 com o elenco de 81. Gente, mesmo que o elenco de 2019 ganhe tudo, não vai ser comparado com o elenco de 81. É outra época, né? O futebol era diferente e o Flamengo não terá mais um cara chamado Zico. Arthur Antunes Coimbra. Isso você jamais verá no futebol. Isso aí não é papo de saudosista, não. É porque o Zico realmente foi o monstro, o Zico. Estou até aqui com a camisa da geração de ouro, né? 81 ganhou tudo, conquistou o mundo. E agora, seu povo, perde o mundo de novo. E aqui, essa camisa você encontra na loja do Flamengo. Tem a assinatura do Zico, ó. Cravada aqui. É a camisa de 81. Linda, bonita. Essa camisa que eu vou para o Peru, em Lima. Vou com tudo para trazer esse título aí no peito e na raça. Mas é muito importante a visita do nosso ídolo Zico Galinho de Quintino. Falando aí de Libertadores, né? A gente voltou ao passado, mas a gente precisa viver o momento, o presente e já pensar no futuro. E falando de futuro, o River Plate, adversário do Flamengo nessa final de Libertadores, pode ter uma dor de cabeça. E é um grande problema. Um dos maiores jogadores do River, o Juan Quinteiro, colombiano, ele se lesionou no último jogo e foi hoje realizar exames na clínica. Central Rossi, na Argentina. Ele passou e falou com os jornalistas que estava tudo bem, não tinha nada. Mas, me pareceu com uma certa dificuldade para andar. Juan Quinteiro pode desfalcar o River na final da Libertadores. Eu falei que pode, pode ser também que ele melhore aí dessa contusão. Bom, mas eu estou aqui para falar de Flamengo. E se o Quinteiro pode ficar de fora da final, quem vai estar na final, isso aí eu afirmo com toda convicção do mundo, é o uruguaio De Arrascaeta, que está sendo preparado para retornar contra o Grêmio. É, o último jogo do Flamengo antes da final da Libertadores da América. O De Arrascaeta, ele pode até ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Vasco. Relacionado, está ali no banco de reservas, o que eu acho até difícil, mas pode acontecer. Ele está sendo preparado para retornar logo aos gramados e ganhar ritmo de jogo para a final da Libertadores. Libertadores, que teremos aí um trio chileno e um peruano no VAR. Você acompanha na imagem, apita o jogo Roberto Tobar. Assistente 1, Christian Scheman. Assistente 2, Cláudio Rios. O árbitro que ficará no VAR será o Diego Raro, do Peru. O Roberto Tobar, árbitro da decisão, apitou três finais do River Plate. Antes, ele já havia sido o homem do apito de River Plate 3, Atlético Paranaense 0, no segundo jogo da final da Recopa. Ele apitou também Pocah Juniors e River Plate 2x2 à final da Libertadores. Roberto Tobar apitou a final da Copa América deste ano entre Brasil e Peru. Ele coleciona algumas polêmicas e fatos curiosos, como, por exemplo, se machucou num curso de capacitação do VAR antes das quartas de final da Libertadores da América de 2017. Ele apitou também Flamengo Internacional, Flamengo 2, Inter 0, Maracanã, aquele jogo das quartas de final. E tem até algumas curiosidades sobre o Roberto Tobar. Alguns jogos que ele apitou num determinado lance que o jogador ia para cima dele, ele chamava o jogador para a briga, rapaz. É, o cara vai para dentro, ele peita mesmo. É até uma curiosidade porque ele é esquentado e explosivo o Roberto Tobar, mas tem muita experiência o chileno torcer para que dê tudo certo. ainda falando de Libertadores, a Comebol e o Flamengo abriram aí para você comprar o seu ingresso. Você que ainda não tem ingresso para Lima no Peru, dá uma passada lá no site www.naçãorubronegra.com.br e você vai se informar através do seu plano. Corre que está acabando, hein? E o Flamengo colocou 4 na seleção da 32ª rodada. Felipe Luiz, Reine, Gabigol e João de Deus, auxiliar técnico do Jorge Jesus. Adivinha quem foi o cara da rodada? Ele mesmo, Gabigol com duas assistências e um gol. E para a gente fechar, uma preocupação entre os dirigentes do Flamengo. O River Plate entra em campo pela última vez antes da final da Libertadores no dia 14 às 21 horas. O Flamengo entra em campo no dia 17, três dias depois. O Flamengo enviou uma documentação à CBF pedindo para esse jogo do Grêmio, que acontece domingo, acontecesse no sábado, fosse antecipado para o dia 16. Adivinha a resposta da Confederação Brasileira de Futebol? Exatamente. Disse não ao Flamengo. Não mudou a data. Com isso, o River Plate terá aí vários dias a mais para se preparar para a final da Libertadores da América. É surreal. Chega a ser bizarro a CBF não antecipar esse jogo contra o Grêmio e beneficiar indiretamente um argentino. A Confederação Brasileira de Futebol não está nem aí para o futebol brasileiro. Ela beneficia um argentino indiretamente. Tem gente que vai achar que isso não vai mudar nada, mas é muito importante. São dias a mais de preparação que o River Plate da Argentina terá para esse confronto contra o Flamengo na final da Libertadores. O Willian Arão falou de tudo, ele falou sobre Libertadores, falou que o Flamengo não vai tirar o pé, falou do jogo de amanhã, um clássico contra o Vasco, muito interessante a entrevista de Willian Arão. Qualquer momento voltaremos com o Novas do Megão. Rimou, um abraço a todos, isso aqui é Raflamelo. A gente recebeu com alegria, porque se eles estão gritando é porque a gente está fazendo por onde, a gente está com uma boa vantagem, mas a gente deixou esse clima de eufórico para a torcida, para eles, fazerem a festa, ali a gente dentro de campo tem que manter o foco e a gente sabe que a gente não ganhou nada, a gente sabe que a vantagem é muito grande, é muito boa, mas o campeonato não está decidido ainda, então a gente mantém os pés no chão, como a gente sempre fez, pensando jogo a jogo para que quando de fato a gente for campeão a gente comemorar e muito. Nós somos seres humanos, naturalmente que a gente acompanha as notícias, acompanha que falta se a gente ganhar esses dois jogos e o Palmeiras empatar domingo a gente vai ser campeão, mas a gente deixa isso de lado, a gente pensa porque é natural, mas a gente tenta deixar isso de lado, a gente tenta pensar manter o foco no jogo, manter o foco nesse clássico que é muito importante, é um jogo adiantado, mas é muito importante, então a gente procura manter sempre o foco na próxima partida, eu sei que estou sendo repetitivo, mas é o que acontece de fato, não posso dar uma outra resposta para vocês, porque foi um dos segredos nossos até aqui, pensar jogo a jogo, pensar passo a passo, quando antes do jogo do Grêmio da Libertadores tinha um mês, acho que era um mês, não, acho que eram 20 dias, 25 dias antes do jogo do Grêmio e vocês me perguntavam isso e a gente chegou até o jogo do Grêmio invicto, então é o nosso lema aqui, pensar jogo a jogo, pensar passo a passo, então a gente não está pensando na final da Libertadores agora, a gente está pensando no Vasco, na próxima partida, não, acho que quando eu vi foi hoje de manhã, eu não tinha chegado ainda no CT, não conversei ainda com os meus companheiros a respeito disso, também não sei nem quem é o árbitro chileno a respeito disso, mas eu espero que ele faça o melhor trabalho possível e não comprometa o grande espetáculo. Sim, tenho treinado bastante, passou cerca de uns dois meses, três meses, comecei a treinar, acho que foi isso, tive um desempenho muito bom nos treinos, até os companheiros brincaram, pensou um dia a gente ganhar um jogo com o gol do Ilharão de falta, que momento, mas quem diria, mas eu estive treinando, apareciam algumas oportunidades, também não tinha pressa, apareceu uma oportunidade contra a Chapecoense, aí o Rafinha pediu para bater, depois uma outra, o Vitinho pediu para bater, nesse jogo eu tive a possibilidade, foi uma boa batida, eu não bati tão bem como eu bati no treino, mas acabou que resultou em gol, então eu estou muito feliz, isso é reflexo do treinamento. É muito tranquilo o relacionamento com ele no dia a dia, apesar dele ser um cara que exige muito, que cobra muito, fora do campo, ele é muito tranquilo, às vezes brinca com a gente, deixa o ambiente leve também, dentro de campo vocês já conhecem, eu acho que ele também é uma das principais razões por essa evolução do time, por essa mudança, ele veio e implementou o estilo de jogo dele e nós assimilamos e fazemos da melhor maneira possível, e o resultado está aí, então não adianta nada também ele trazer a metodologia dele, os jogadores não assimilarem ou a gente não fazer, que não vai dar certo, então é uma mistura, ele tem a parcela de culpa dele, nós temos a nossa, então é uma mistura que está dando um resultado muito positivo. Eu espero também ser o melhor jogador do campeonato, mas está bem difícil, Gabriel fazendo gol, Bruno Henrique decidindo, mas foi uma conversa muito tranquila, ele falou que ele me via como o primeiro volante, que ele me utilizava nessa posição, e como eu já tinha jogado boa parte da minha carreira assim também, para mim foi muito tranquilo assimilar isso, depois, claro, ele me mostrou alguns movimentos que ele queria que eu fizesse, aquilo que ele entende que um primeiro volante deva fazer, e aí eu assimilei o mais rápido possível, e pude contribuir bastante, agora, a respeito dos cartões, eu não penso nisso não, em alguns jogos eu já tive a possibilidade, tentei fazer a falta mesmo para poder parar o lance, para que a gente não pudesse tomar um contra-ataque ou algo do tipo, esse último jogo mesmo, acho que foi o Elber que chutou cruzado, o Rodrigo Caio desviou, e eu estava perto do cara, eu tentei fazer a falta para que o jogo não continuasse, e a gente não sofresse um possível gol, então, isso não passa pela minha cabeça, se eu tiver que fazer a falta eu vou fazer, se eu tiver que tomar um cartão eu vou tomar, porque isso também faz parte do jogo, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu sou ansioso com as coisas que eu posso ter, se eu quero comprar um jogo de videogame, exemplo, e eu sei que eu posso comprar ele agora, eu vou lá e vou comprar agora, eu não vou deixar para amanhã, se eu posso comprar, sei lá, uma roupa agora e posso ir no shopping, eu vou lá e vou comprar, eu não fico deixando para depois as coisas, mas por incrível que pareça, no jogo, pensando no futebol, não, eu consigo manter o controle, apesar de pensar, porque eu sou ser humano, então, às vezes eu me pego conversando com a minha esposa, a gente já passou por tantas coisas, eu já passei por tantas coisas dentro do Flamengo, dentro do futebol, e hoje está vivendo tudo isso, está tão perto de ganhar um título brasileiro, nacional, que é grande coisa, e tão perto de um título da Libertadores, podendo contribuir, podendo estar em campo, porque eu já ganhei, mas não estava em campo, então, às vezes eu me pego conversando assim com ela, e aí a gente começa a imaginar, começa a planejar as coisas, mas depois eu volto minha cabeça para o lugar e penso que hoje eu tenho que chegar e dar o meu melhor no treino, para que eu possa chegar amanhã e fazer o melhor jogo possível.